E aí pessoal, beleza? M e Molina aqui na área e eu coloquei essa tela inicial aí, é só para fazer um minúsculo suspense do assunto desse vídeo. Vai ser um suspense de no máximo 20 segundos. Seguinte, qual que é o assunto que eu geralmente mais gosto de tratar, um dos assuntos que eu mais gosto de tratar no YouTube sobre o xadrez internacional, né? Tem vários assuntos que eu gosto, né? Por exemplo, sei lá, o retorno do Kasparov, que de vez em quando ele joga umas partidinhas, torneios fortíssimos como candidato. Mas o assunto número um que eu gosto é cheater. De preferência que não seja eu contra o cheater, seja outra pessoa de destaque. E aí como que a gente, eu estava pensando assim, pô, como é que pode turbinar o assunto cheater, né? Como que podemos melhorar esse assunto, deixar ele ainda mais interessante? E aí, eis que estava no meu YouTube, alguém comentou, me perdoe a pessoa se eu vou esquecer, se eu vou falar o nome dela. Olha, acho que é Miguel, mas de qualquer forma, se não for Miguel, se for um nome parecido, tá aqui o vídeo que a pessoa me pediu. E se eu confundir Miguel com, sei lá, qualquer outro nome, me desculpe. Mas a pessoa me sugeriu tal tema. E voltando. Um dos meus assuntos favoritos é cheater. Mas como que a gente pode turbinar o assunto cheater? É cheater de titulado. Seja de mestre Fiji, de mestre nacional, de MI. Mas tem uma categoria de cheater que é essa, ó. Eu acho que eu ainda nem tinha... Quer dizer, eu já tinha falado no caso do Hans Niemann. Cheater, grande mestre. E como que a gente melhora ainda? Se for cheater, grande mestre, brasileiro. Ou pelo menos está com a bandeira do Brasil. Então, eu estava com essa tabela de classificação aqui só para fazer essa intro aqui para começar o vídeo. Aproveitando, estou em segundo aqui no ranking, mas não tem nada a ver com isso. E qual é o cheater, grande mestre, brasileiro? Deixa eu fechar aqui, mudar de aba. Tchã, 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 tchã. O grande mestre secreto aí que estava aí pairando aí no ranking brasileiro. Não necessariamente seja brasileiro. Claro que, principalmente pelo fato de ele ser anônimo, pode ser de qualquer país do mundo. Pode ser, sei lá, um argentino aí zoando. Pode ser um americano. Enfim, pode ser qualquer pessoa. Mas, de qualquer forma, o cara é grande mestre, cheater, vagabundo, comunista e está com a bandeira do Brasil. Se ele é brasileiro de fato ou não, não sei porque não tem o nome dele aqui. Quem vai saber se é, sei lá, o Crico, o Fortitudine, esses caras aí vão saber se o cara de fato é brasileiro. Talvez até vão saber quem é a pessoa, né? E aí é o seguinte. Ontem, dia 2 de maio, eu já tinha visto esse cara, esse nick aí, essa pessoa, né? No Top Blitz, Top Bullet do Brasil e do mundo, né? E eu sempre ficava encucado, né? E acho que o título de grande mestre dele no início nem aparecia, porque acho que era anônimo mesmo. Aí depois colocou o título de grande mestre. E eu ficava assim pensando, pô, mas quem que é esse cara, né? Olha alguns números aqui da pessoa, né? Que ele conseguiu. Rate Blitz, o recorde foi 3.155, alcançado ontem. E ele terminou com 3.120. Record Bullet, 3.238, alcançado ano passado, 1º de fevereiro de 23. E ele ficou com esse rate. Rating rápidas também, que eu já ia me esquecendo. Fortíssimo. 2.766, ficou no recorde. Então assim, jogador monstro, né? O bullet dele terminou com 3.117. Jogador monstro. Só que ontem, ele jogou uma porrada de partida com o Naroditsky. Eu não sei o horário, mas provavelmente deve ser fácil ir lá na Twitch do Naroditsky e caçar o horário que ele maratonou com essa pessoa, né? Eles jogaram, deixa eu até ver, ó. Aqui, aqui deve ter umas 20 partidas. Vamos ver na próxima página aqui. Eu vou colocar pra aparecer. Cara, deve ter umas 50 partidas entre os dois, assim. Deixa eu até carregar. Eu tinha esse ponto de contar um pouco lento aqui. Mas de qualquer forma, deixa eu voltar aqui melhor. Eu já vou selecionar algumas partidas aqui. Eu selecionei a primeira aqui, que o cidadão até perdeu pro Naroditsky. Ah, primeira sim, a última na verdade, né? Ele até perdeu pro Naroditsky. Vamos ver algumas que ele ganhou. Por exemplo, essa daqui. E antes que alguém questione, pô, mas as porcentagens do cara aqui não estão tão absurdas. Mas vai entender por que que não tá. Vamos ver essa de 89. Pô, e eu vou te dizer. Naroditsky, ele sempre tá ali, no mínimo, o pior cenário, top 5 bullet, top 5 blitz do xadrez online, do chess.com. Sempre. E no Lee Chess também, é que eu não sei se ele tá jogando Lee Chess, mas se ele jogasse, estaria ali também no top 5. Ele sempre vai ficar um pouco atrás do Naka, do Carlsen. Às vezes, algum terceiro cara ali pode passar ele, sei lá, tipo, Nihal Sarin, Firuza, né? Mas ele sempre tá lá, assim, o dia ruim dele é top 5. Ou, assim, se ele tiver um pior dia da vida dele, pior dia do ano, ele sai do top 5, mas fica ali sempre no top 10. Tanto de bullet quanto de blitz. Então, um cara anônimo, seja grande mestre ou não, fazer um... Olha aqui a sequência de vitórias. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E ainda vou ver como é que foram as partidas. Eu vou abrir algumas aqui apenas. Mas, sensacional. Deixa eu pegar mais umas aqui com porcentagem... Ó, 91,2, 88. Acho que essas tá bom pra gente já conhecer. Aí, deixa eu carregar as partidas aqui. Eu nem sei qual ordem que eu abri agora, mas não faz diferença. E aí é o seguinte, aí alguém pode pensar, pô, vamos começar com essa derrota aqui. Como que ele pode ser cheater e tal, foi pego aí na trapaça, mas tendo 78 de precisão? Aí que tá a malandragem do cara. Além de ser grande mestre, não é um cara bobo? Olha aqui que ele jogava. Entregando a torre. Isso aqui joga a precisão lá no lixo. Mas aí, se o cara, a partir daqui, ele virar o Stockfish, vai ganhar todas do Naruditsky. Entendeu? Aí vamos ver como é que foi a ser. Claro, eu digo ganhar todas, mas lógico que pode ter um outro acidente. Aí depois ele começa a jogar sério, ó. Parou de brincadeira. Quer dizer, só foi falar, né? E abandonou. Abandonou aqui. Na verdade, essa aqui talvez nem tenha sido abandonou. Talvez como essa foi a última partida, talvez o site encerrou a conta dele aqui, né? Vamos ver a penúltima. Acho que foi a penúltima. Repete o processo. Não, essa não sei se é a penúltima. Não, deixa eu só ver se... Ah, não, é diferente. Ó, eu não sei se é a penúltima ou a antepenúltima. Olha aí, só jogando esse churume aí. Cara, esse padrão de aberturas, independente se o cara é GM ou não, isso é típico de cheater. Que joga ali qualquer lixo na abertura e depois o cara, sei lá, tenta jogar sério. O problema é que às vezes o cara, principalmente contra um cara igual o Naroditsky, ele ficar muito ferrado, não tem volta, né? Vamos ver se ele ainda teve alguma chance. E assim, eu não vou fazer isso agora, talvez eu até possa fazer depois, mas teria que ver a reação do Naroditsky na live dele. Acho que isso aqui deve ter sido em live. Aqui, ó. Naroditsky parece chutando a boca do cara. Nossa senhora. Execrou, hein? O cara nem quis empatar, olha que bizarro. Olha aqui. É muito, muito computador isso. É, aí. Depois eu acho que ele vai perder essa partida, não foi? Acho que ele perdeu essa. Não, essa ele ganhou. É, cara. Muito absurdo. Eu fico tentando imaginar o Naroditsky na hora, né? Deixa eu até aqui abrir todas as partidas. Deixa eu ver mais ou menos quantas que eles... Nossa, eles jogaram muitas. Olha. Um zilhão. Eu não vou contar aqui, não. Acho que em cada página aparece 50, se eu não estiver enganado. Não tenho certeza. Será que dá pra ouvir? Eu acho que é 50 por página. Então, nessa primeira página aqui apareceu 50 partidas. Deve ter mais, inclusive. Não sei por que que não tá aparecendo as demais, mas... Já é muita informação, né? Do duelo dos caras. Olha, e vamos dar uma, pelo menos nessa página aqui que tá aberta. Repassada, ó. Ele sempre ali empata, perde, ganha duas, empata, ganha duas, perde, ganha três, perde, ganha, perde. Ganha seis seguidas. Perde, ganha, perde, ganha. Perde, empata, ganha, perde. Depois ganhou duas, perdeu duas, ganhou duas, perdeu três, ganhou duas, perdeu uma. Ganhou cinco, empatou duas, ganhou mais uma e perdeu duas, sendo que a última foi uma abandona ali. É... Então, assim, vamos dar uma olhada aqui. Agora, vamos ver do ponto de vista do Naroditsky. Você enfrentando um vagabundo. Ó, aí, ó, mesmo padrão. Como eu disse, isso vai jogar a precisão lá embaixo, mas não vai escapar do detector de vagabundos. Naroditsky aqui tentando punir o jogo do cara. Também, nossa, meteu esse cavalo D6 aqui. Devia estar bem concentrado. Jogando sério, né, contra esse vagabundo aí. Aí, sacrificou furado. Mas tá tentando um dama H5, né? Caramba. E a tática rolando solta aqui. Ficou perdido, né? Ficou perdido aqui com o cidadão. O Naroditsky, né? Esperado, né? Aí tá perdido aqui, completamente. Nem entendi porque que não tomou a torre. Tinha uma torre caindo ali. Lances obscuros aqui. Par de bispo engolindo. Nossa senhora. Foi massacrado, hein? Vou ver agora do ponto de vista do comum, né? Quanto foi de pressão? 90,1 jogando A5 e torre A6. Aliás, isso aí era a abertura que eu jogava quando eu aprendi a jogar xadrez. Mexer as peças. Eu jogava assim. Eu não sabia a diferença do valor de torre e bispo. Bem no início. Onde eu não tinha nem aula de xadrez. Foi a partir daí que eu comecei a ter aula de xadrez. Aí eu fui aprender isso muito tempo atrás, né? Então o cara tá jogando igual um iniciante, né? Uma pessoa que aprendeu a mover as peças, né? Tá. Ele tá jogando isso contra o Naroditsky, né? E detalhe, ele ganha as partidas. Ah, esses comunas. Eles sempre me surpreendendo. Uh, intermediário bonito. Olha que lance bonito. Ah, tá com a dama intermediária. Agora tá caindo o cavalo lá. Tá caindo aqui. Mas o vagabundo está tudo calculado. Caramba, tomou o pião lá em A2. Uh! Ah, que beleza. Adoro ver partida de cheater. Principalmente se não for comigo. Aí agora... Hora extra, né? Que coisa linda ver uma partida. É uma aula. Isso é uma aula de xadrez. O cara jogou... A5 e torre A6. E depois massacrou na tática o Naroditsky. Vamos ver mais uma. A4 e torre A3. Será que tem nome isso? Deixa eu ver se tem nome. Não, o A4 e a abertura waiting. Acho que é assim que chama. É, mas o torre A3 não tem nome, né? Aqui não tá falando nada aqui no Chess.com. É waiting opening. E aí tem um nome aqui. Middle Eye Mistake? Não sei. Sei lá. Que bela abertura de grande mestre. Ah, eu queria ter jogado contra esse cara. Na moral. Eu ia passar raiva, mas depois eu ia me divertir. Porque eu ia... Em poucos... Em poucas partidas eu já ia sacar que o cara é quadrilheiro corrupto. Não é assim. É... Acho que na quinta partida você já fala. O cara é vagabundo. Vou ver ele dando aula agora. Como é que ele vai ganhar isso de brancas aqui? É uma excelente pergunta. Tá bem ferrado ainda. Não é só o fato dele ter qualidade a menos. A poção tá um lixo. Caramba. Como joga com o par de bispo esse cidadão. É brilhante. Olha como que ele domina as peças do Naroditsky. Não. Isso aqui é arte. Isso aqui é arte. Pra que que eu vou estudar Kasparov, Karpov, qualquer outro OV tomando em gove. Se eu tenho a partida do Vi Sou. Quadrilheiro. Vagabundo. Olha aqui. Que aula, gente. Olha. Olha esse torre H7 aqui. É uma aula. Cinematográfica. Não perde o controle. Só uma observação. Eu já joguei vários blitz com o Naroditsky, Bullet também. Principalmente na pandemia. Assim, eu não sou espancado não. Eu até consigo fazer uns pontinhos. Mas assim. É tipo assim. Se eu jogar 10. Eu não vou lembrar meu score com o Naroditsky. Não vou olhar agora também. Porque o chess.com também é bugar. Mas se eu jogar umas 10. Chutaria que se eu ganhar duas eu já posso comemorar. O cara é muito forte no blitz e no bullet. Vou olhar aqui o placar meu com o Naroditsky. Enquanto a gente aprecia. Ah, tá 7x2 pra ele. 7,5x2,5 pra ser mais preciso. Então é bem dentro do que eu acabei de falar. E assim. Não que ele me oblitero nas partidas. Muitas ele ganha no tempo. Sabe? Mas assim. Tem algumas partidas que ele domina taticamente. Que é absurdo. Ele não fica muito distante do Nakamura. Entende? E o cara fazer isso aqui com ele. É uma coisa... Não. O cara tem a administração plena. Da tática. É bonito demais. É bonito demais ver isso aqui. Olha o mate. Nossa senhora. Que bonito, velho. Deixa eu ver. Não. Tá lindo ver isso aqui. Deixa eu ver se tem... Eu quero ver uma que tenha sido acima de 90. De precisão. Vamos ver lá no início do match. Que foi mais ou menos aqui. Essa aqui empatou... Ah. Por menos que estão empatando é que estão com precisão alta. Eu quero ver espanco. Opa. 92,3. Essa parece bonita. 92,5. Essa parece bonita. Vamos ver. Uma partida de 92 de precisão. Jogando a A4 e torre A3. E quer dizer... A partir daqui ele vai ter que fazer só lance de máquina. Vamos ver. É aquele esqueminha vagabundo. Cara, bonito demais. Isso aqui é lindo. Eu não canso de ver um negócio desse. Eu podia... Olha, já... Já deixou o Naroditsky tonto ali. Não. E eu queria realmente ver a reação do Naroditsky aqui. Nessa patifaria aqui. Por que que não tem torre D3? Que eu não tô entendendo? Ah, não brinca. Se torre D3, bispo C4, torre toma cavalo, rei D2. A torre tá presa. Aí vai ter que devolver a qualidade. E o cara com certeza viu isso. Que crápula. Mas ainda vai ter que jogar com qualidade a menos aqui. Cara, sensacional. Já são dois peões pela qualidade. Cara. Agora já vai ser... Vão ser três peões pela qualidade. Cavalo D4 intermediário. Nossa. Dglutinou. Meu Deus. Agora vai ganhar com os peões passados. É um gênio. Gênio da pandemia. Meu Deus. Não. Isso é bonito demais, velho. Bonito demais. Evitou cavalo F6. Quem vai jogar o lance rápido? Jogou ao toque? Jogou em três segundos. Vagabundo. Quadrilheiro. Corrupto. Olha ali. Foi prender o cavalo do cara. E foi... Nossa. Foi fazer dama. Lá na ponta direita. G... Não. Que aula. Que aula. Que partida bonita. Ai, ai, ai. Que vídeo maravilhoso de fazer. Mas eu queria ter um GM cheatando assim todo dia pra eu poder gravar vídeo. GM, MI, Mestre Feed, Mestre Nacional. Mas melhor é o cara GM cheater. Olha que combinação bonita. Alá, 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 Hans, Neumann. O que dá pra melhorar isso? Só se amanhã um campeão mundial ou um campeão mundial das antigas cheitar, né? Aí melhora. Que eu acho que eu acho que não tem como evoluir. Sei lá, descobre que o Anandi cheatou, né? Claro que a chance disso é próxima de zero. Ou, sei lá, descobrir que o Topalov cheatou. Topalov não. É o Kramnik. É que ontem eu vi um vídeo do Topalov, não tem nada a ver. É que o Kramnik cheatou. O Kramnik lá que fica acusando a galera. O Kasparov, não. O Kasparov cheatou. Ah, eu paro. Eu vou pra outro joguinho. Não, que coisa... Grande Messi cheata. Tem coisa mais bonita de ver? Ai, ai, ai. Acho que eu tinha que estar tomando um vinhozinho aqui pra degustar melhor isso aqui. Deixa eu ver se tem mais. Obras aqui. Tem uma aqui de 91. Bom, essa daqui é a última. Desse vídeo. Talvez eu faça mais vídeo desse cara aí. Que maravilha. Vamos ver do ponto de vista do Naroditsky. Essa eu acho que eu não vi ainda, não. As partidas... Alguma parte delas são iguais, né? Essa eu não vi, não. Já tá com o peão a menos. Qualidade a mais, né? Ué, o F5 interroga aqui. Por quê? Será? É, talvez ele não faça todos os lances de máquinas. Olha, ele gosta de peão, hein? Os peõezinhos ele trata bem. É, aqui eu já não tô entendendo mais nada. Agora não é mais qualidade, sim duas por uma. Vou ver a aula dele de finais. E o reexposto, mas pra quê reexposto? Bobagem. Isso é coisa de vender livro. Você nunca vai levar a mate. Reexposto é a maior bobagem que já inventaram. Que bonito, né? Isso é bonito demais. Não, e olha como que ele posiciona as peças, assim. Tudo bonito, né? Nossa, tem esse aqui se tomar o cavalo. Cara, que bonito. Ah, não, ó. Belo mate, cara. Que coisa linda. É, então é isso. Acho que tá bom, né? Deixa eu deixar aqui no nick do cara. Pode ser que eu faça outro depois, não sei. Eu vou pesquisar outras partidas desse quadrilheiro aí. Mas essas aqui já me deram momentos prazerosos aqui do vídeo aqui. Que coisa magnífica. E o nickname dele aqui até travou, mas não importa. Então, o Vissou, grande mestre, tá com a bandeira do Brasil, mas pode ser de qualquer lugar do mundo, né? Pode ser um indiano ali, grande mestre, titano. Poderano, pode ser qualquer, um russo, né? Não sei por que tá travado aqui. E por que que o chess.com trava no nick bem na gravação do vídeo. Mas tudo bem. A gente já viu ali as informações. E é isso. Pode ser que eu faça outro vídeo desse cara ou não. Mas de qualquer forma, já foram aqui 24 minutos prazerosos aqui. Ah, grande mestre, cheater, com a bandeira do Brasil. O que mais que eu tenho que pedir? Acho que, sei lá, um cafezinho aqui sendo servido por um grande mestre. Então, é isso aí, moçada. Valeu, é nóis. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho, comentar e compartilhar. É nóis. Valeu, abraço. E aí